MÚSICA 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 Me cantou o morador Lá no rio Cavataí Que na barriga desse rio Ninguém mais fez cabalinho Porque tinha aparecido Uma corra churinha E essa cabra vazia Todo pescador fugir Eu contei pro meu compadre Lindo a mão e gritou rir Me convidou a ir lá Mas eu já me arrependi Pra ele me estravescer Eu fui obrigada a ir Só na costa desse rio Ver a cobra socorrer Nós cheguemos na barriga Até me deu um arrepio Mas quando eu vi a cobra O meu compadre também viu A arrepio não Que na onda cobra socorrer E a arrepio ainda Porque já coro tem uns práticos O meu compadre também viu O meu compadre é na cor Eu fui largando na salão É um jeitinho no corpo E na sua faca branca A cobra veio piando Veio subindo a barranca E eu também já fui subindo No pé de Figueira Branca Lá de cima eu tava vendo Como o homem se destoro Aí vi que meu compadre Que nem testes da destoro Ele foi dar um jeitinho E foi fazendo uma manobra Em vez da cobra com ele Ele quem comeu a cobra E foi um jeitinho 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 E foi um jeitinho